E aí, tudo bem? Você tem um iPhone SE e quer economizar bateria? Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer isso com uma dica muito boa. A dica é o seguinte, pessoal. Quando você tiver com seu telefone e você quiser economizar bateria de uma forma rápida, automaticamente ao chegar em 20%, ele entra no modo de economia de bateria, tá bom? E como fazer isso de uma forma mais otimizada? Você vai fazer igual eu faço aqui, ó. Você roda o dedo de braço para cima e você clica aqui, ó. Nesse ícone de bateria. Modo pouca energia ativado. Aí você vai perceber que o símbolo da bateria vai ficar alaranjado. Significa que ele tá em modo de economia de bateria. Bem simples, ó. Roda de baixo para cima e vai clicar nesse ícone aqui da bateria. Agora, como que você vai fazer para colocar esse ícone? A dica é bem simples. Você vai vir aqui no menu, você vai vir em ajustes. Vou voltar aqui para fazer certinho com vocês. Então, vamos novamente. Ajustes. Você vai vir aqui para baixo e vai colocar central de controle. Aí, aqui na central de controle, o seu telefone vai estar removido dessa parte, vai estar com poucas funções. Aí, você vai colocar essa função aqui, ó. Modo pouca energia. Clica no mais, tá vendo, ó. Clica no mais. Agora, quando você rodar de baixo para cima, aqui vai estar o ícone de economizar a bateria, tá vendo, ó. Clica nele e tá feito. Tira e o modo tá desativado. Gostou da dica? Para mais dicas como essa, se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau.